Olá, começa agora mais um programa Explique Sua Tese. E o nosso convidado de hoje é o pesquisador Bruno Borges, ele que defendeu a dissertação de mestrado Eudoro de Souza e sua biblioteca, dispersão e fragmentos de um pensamento, no programa de pós-graduação em literatura, sob orientação da professora Elisabeth Razin. Bruno, bem-vindo ao nosso programa. Obrigada por ter aceito o convite. Obrigado a você. Mas antes de começar a conversa, nós vamos assistir a uma matéria sobre a defesa de dissertação do Bruno. Uma dissertação de mestrado sobre Eudoro de Souza vai virar livro. O ex-aluno Bruno Borges, agora mestre em literatura pela Universidade de Brasília, defende o trabalho que resgata a história de um dos principais fundadores da UNB. A pesquisa de Bruno vai ser publicada pela editora da Universidade. Vai ser mais um registro de um professor que reuniu um acervo pessoal de cerca de 10 mil obras. Muitas delas hoje estão nas prateleiras da Biblioteca Central Estudantil. Na ocasião triste da devassa de 2007, eles, por um erro sistêmico que ainda merece um estudo maior, foi parar no meu colo livros de alguns de Eudoro de Souza, aos quais eu me dediquei. E nisso descobri que ali a biblioteca contava a história da UNB. Nós fomos conhecendo professores antigos, então um professor que é um grande colaborador do projeto de memória da educação foi também um grande amigo do Eudoro. Representantes da Biblioteca Nacional, alunos, amigos e familiares de Eudoro de Souza acompanharam a apresentação junto da bancada de professores do Instituto de Letras. Conheceram ou conheceram o professor Eudoro se apaixonam imediatamente, né? Pela erudição, pela generosidade, entendeu? E pela profundidade do pensamento. Filosofia, ele era um filósofo. Candidato que se interessa pela origem da universidade e que se interessa pela história da universidade é a mesma coisa que dizer que se interessa pela memória da universidade. Eudoro de Souza é uma grande figura do Instituto de Letras. Uma figura nacional, figura internacional, uma figura de um pesquisador, de um escritor e de um helenista, um grande homem que temos que admirar e temos que conhecer. Esse trabalho chama atenção para a importância de conservação desse acervo, não só pelo valor que ele tem material ou intelectual, mas é porque ele guarda a memória da formação da universidade e da formação intelectual do Brasil. Bruno, o acervo da Biblioteca Central dos Estudantes aqui da UNB é composto por várias bibliotecas particulares. O Eudoro de Souza foi um dos intelectuais que contribui muito para isso, principalmente com relação aos estudos clássicos. Então eu queria que você falasse sobre a importância desse legado para a UNB, para os estudos clássicos no Brasil, e a composição desse acervo também, que você estudou tanto traduções quanto manuscritos e obras também que ele deixou para a UNB. Bom, esse trabalho parte também do clima do jubileu da universidade. A gente estava prestes a comemorar 50 anos e eu percebi na época que não havia um estudo sistemático sobre a biblioteca da UNB e percebi também que a UNB tinha sua história contada por meio desse acervo. Então a gente descobre que ao longo das décadas, de 60 para cá, várias bibliotecas particulares foram sendo compradas com um perfil ideológico, político, inclusive acadêmico, muito claro. Depois isso entra numa certa decadência. Então eu percebi que muito cedo o acervo de um bibliófilo baiano e político, que foi discípulo e amigo do Rio Barbosa, foi comprado. Ele tinha uma biblioteca chamada Ruyana, que era uma coleção de livros sobre o Rio Barbosa. Livros também raros dele, folclore e tudo. Em 63 isso. Foi o ano, na realidade, de grandes compras da biblioteca. Em 64 viria um acervo sobre Goethe, do Pedro Moura, que era um professor paulista e tal. E aí foram sendo comprados acervos. Em 73 viria o do crítico literário agriperino grieco. Acho que foram 35 mil exemplares na época, de raridades encadernadas em cor e tudo. E em 79 viria o do Lacerda, do Carlos Lacerda. O Deodoro seria o último grande acervo comprado pela UNB com a morte dele em 87. Que seria um acervo que viria a engolir os outros. Então tudo que foi de estudos clássicos dos outros passaram a integrar esse acervo do Eodoro, que tem uma história muito específica na memória da UNB. Então eu queria que você falasse da relação do Eodoro com Brasília também. Que diz a lenda que ele foi o primeiro morador da colina. Como é que ele chegou até a Universidade de Brasília. E também ele foi um dos idealizadores do Centro de Estudos Clássicos. E fez toda a organização do centro. Inclusive começou a biblioteca do centro, se não me engano. Eu queria que você falasse sobre esse capítulo na UNB. Esse capítulo é legal porque o Eodoro, não é bem uma lenda, né? Porque os filhos dele apontam essa notícia. E outros dados também de discípulos, memória do campus. Tem uma revista Humanidades que comenta isso. Aponta ele como esse primeiro morador da colina. O Eodoro não foi só um professor fundador, né? Ele foi uma pessoa que sentou na mesa para conceber o projeto da UNB. Uma recente reedição da obra dele tem como anexo um documento que é escrito dias após a inauguração do UNB. Onde ele dá as linhas gerais do que deveria ser dentro das humanidades os estudos clássicos. E o UNB foi para o Eodoro. Acredito que foi o grande horizonte de possibilidades para ele realizar aquilo que ele vinha tentando ao longo do século. Ele foi para a Alemanha jovem, não tão jovem, ele já tinha o que? Ele nasceu em 1911, ele foi em 40 para a Alemanha. Já não era tão jovem. E vem da Alemanha para Portugal com a intenção de se desenvolver a partir de um centro de estudos. E de ter dentro desse centro de estudos uma grande biblioteca que orquestrasse uma percepção original sobre os estudos clássicos. Que ele já em Portugal criticava. Defendendo que os portugueses endossavam uma leitura francesa dos estudos clássicos. Então, não cabendo lá, ele migra para o Brasil. Também pelo preconceito ligado à sua relação com o nazismo. Ele migra para o Brasil. E em São Paulo, em Santa Catarina, tenta desenvolver esse centro de estudos. E ser um professor de grego, que era o grande sonho dele. Que ele passa a realizar em 1953, em São Paulo. Naquele grupo que ficou conhecido como Grupo de São Paulo. Em 1962, Agostinho da Silva, que também foi professor fundador aqui, traz o Eudoro para cá. E com aquela utopia de Brasília ser uma grande possibilidade, da UNB ser uma revolução e tudo. O centro de estudos clássicos foi a possibilidade de dentro das humanidades, inclusive fora também. Articular disciplinas e fazer aquilo que na realidade a UNB não tinha novidade nenhuma. Porque quem faz estudos clássicos, como diz o professor Jacinto, o estudioso da cultura clássica, ele já faz interdisciplinaridade por natureza. Então, o centro foi essa possibilidade que cedo foi abortada pela ditadura. Você fala bem desse papel dele, que parece que ele silenciou durante esse período da ditadura. Se esperava muito dele, de resistir e manter o centro de estudos clássicos e acabou que ele não... É, porque o que acontece? Houve um preconceito natural devido ao maniqueísmo também do momento. Então, a história, inclusive, da UNB é tradicionalmente contada como uma universidade sabotada pelos militares e uma esquerda rebelde que se demitiu, como aquela demissão em massa, ou que tentou uma revolta armada, que não houve. E o que está em jogo no caso do Eudoro é uma resistência dentro das instituições. Então, ele já vinha da Alemanha, ele já vinha de Portugal, já vinha de São Paulo, já vinha de Santa Catarina. Ele ia o quê? A essa altura do campeonato. E para onde? Com três filhos e uma biblioteca de milhares de livros. Então, ele resistiu. E isso foi muito criticado pela Ivone Jean, por exemplo, uma pessoa importante na história da UNB. E os professores, porque a maioria se demitiu e tinha que se demitir. Agostinho, por exemplo, não se demitiu. E defendeu que era resistência, era político não se demitir e tentar tocar a UNB apesar da ditadura. E isso é muito interessante, porque na briga departamental que o Eudoro, de certa maneira, foi vítima, ele foi acusado de não se debater dentro dos cargos contra o fim do centro. Essa crítica, por exemplo, é feita pelo Agostinho da Silva e outras pessoas. E a leitura que nós hoje fazemos dessa crítica é que era muito fácil também dizer que era preciso se debater dentro da UNB contra a ditadura longe da UNB, que foi o caso do Agostinho da Silva, que estava longe, em Yale, no Japão, em Sesimbra, falando que o Eudoro tinha que se debater aqui, para o centro não ser extinto, etc. Mas dentro da UNB é que se sabia qual era o clima. E o clima foi, de certa maneira, de deserção. O Eudoro desertou depois de um determinado momento, já velho, já desgastado, prestes a doença, e percebeu que não cabia mais no projeto da UNB, como coube, outrora, em 1962, estudos clássicos. Não cabia mais. Bruno, a gente vai entrar naquele episódio que foi o estopim da sua dissertação, mas antes disso, a gente vai para um breve intervalo e daqui a pouco a gente volta com o Explique Sua Tese. Explique Sua Tese